Mota fuma canapês Mota fuma canapês Mota fuma canapês Vão com double bros Vão com double giz Mota fuma canapês Vão com double bros Weed na boca é a favor de minha estresse Matemática para ganhar minha queixa Aprenda minha perna e controla minha ser Sinta que ela para me dar uma terceira nex Canapês, canapês da minha boca Sou weed e canada de coca Estou para minha vida e louca Se hoje o seu dia pode estar com oca Fuma canapês e minha giz despape Estou do fichado e patristaque Fuma canapês e minha giz despape Estou do fichado e patristaque Mene, 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 giração Mene, 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 obso Cana sai de fundo de coração Canapês, canapês, canapês Maluco quando a torna se empuxa weed Está fumado uma culpa de weed I canapês, canapês, canapês Udjusichado Cabeça de nada Udjusichado Cabeça de nada Udjusichado Maluco quando a torna se empuxa Maluco quando a torna se empuxa Maluco quando a torna se empuxa Eu sou o Mr. Cancone Na botulhar o set e paga bandeja Masca que se torna para não começar a cortar cenas Rola canapês everyday Não cujo cuco para não me triplen Fuma charro tipo barley Amigo bolso de meja mulei Subi-nya cara com aki preto Subi-nya boca com aki preto Subi-nya rasta com aki preto Amigo profeci e preto Fuma canapês até na morto Vapureto, paciapês Mundo hora da anda coblota Simbapês me fecha boboca Amigo mata de gol em casa Pai parola o idi Fidoro pamitifaya Até para cocaína Preferi fuma marihuana Fidoro pamitifaya 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 рыbof Ê! Oyunha mata Zico de casa Togo rogo GMB world gangsta Banco les fatales, atrampidos E eu é uma n*** E é um n*** chefe Aramadilha E se inscreve com a nota smoke na prisme Puee Ai 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 ai